Processo nº 48500-004770, barra 2011-88. Reajuste tarifário anual de 2012 da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. A vigorar a partir de 19 de abril de 2012. Relator e diretor Edivaldo Alves de Santana. Começa a leitura a partir do item 3. Por meio de carta, de 12 de 3 de 2012, a AES Sul encaminhou solicitação de reajuste tarifário de 6,86%, sendo 9,43% referente ao reajuste econômico e menos 2,57% de componentes financeiros. Em 10 de 4, a SRA emitiu nota técnica, a qual condensa sua análise acerca de reajuste tarifário em tela. A Procuradoria já se manifestou. Conforme nota técnica, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da AES Sul será de 5,63% conforme quadro abaixo. Esse número mudou um pouco em relação ao número que se tinha hoje pela manhã e mais adiante mudou para maior. Antes era próximo de 5,4,90% e pouco, agora passou para 5,63%. Adiante, posso explicar as razões. Aí tem o quadro por grupo de consumo. Do percentual do IRT econômico, 10,38%, 9,31% diz em respeito à variação dos custos da parcela A e 1,07% é a atualização da parcela B. Ao IRT econômico, aí está dizendo o que foi o montante de componentes financeiros negativos e o valor final do IRT médio. Esse número que está aí embaixo está errado, 4,49%, que era o número anterior. Hoje, agora, é 5,63%. Isso na penúltima linha do item 8. Aí o quadro que mostra os principais componentes, suas respectivas variações. Então, eu vi que, se for a energia comprada em relação àquele processo hoje, se não me engano, é da COSERN, a variação percentual é maior. Então, apesar de o impacto médio, se for considerar Itaipu, dá 9,62% com Itaipu. Para esse caso aqui, como é uma distribuidora de compra de Itaipu, até Itaipu aumenta, embora não tanto quanto os contrastes de energia nova, pelas razões já explicadas em qualquer um dos nossos votos. E aí tem a explicação de cada um deles, mix de compra, variou de 2,62%. E com as explicações contra o mix de compra, o convencional é mais Itaipu. Custo de amissão, impacto de 1,36 ponto percentual. E os encargos setoriais com destaque aí para a redução da CCC de 2,74%. Pontos percentuais. Aqui os gráficos tradicionais. E aqui as explicações gerais sobre os componentes financeiros. CVA Energia, teve um impacto de 9,07% de redução, né? Em decorrência da reversão da cobertura tarifária dos custos da compra de energia da Externa Elétrica. Foi valorada a UPR, quando o dado definitivo considerou o PLD. Subsídio é a cooperativa de edificação rural, com 4,01 pontos percentuais. Luz para todos, 0,83. E aqui o caso que o doutor Rombeu, no recurso aí julgado antes, deixa para discussão, que é esse item 4. Quando daquela redução do contrato de fundo, isso eu vou explicar. Tenho na leitura do despacho, a extrema de 865, estará dizendo que o consumidor não pode ter um custo maior do que aquele do contrato de furnas. Aqui está uma das razões da mudança. Até o voto de hoje pela manhã, esse valor do limite de repasse era R$ 95,00 alguma coisa, agora aumentou para R$ 97,41. Assim como o valor do montante dos componentes financeiros também alterou e foi incluído um recálculo do que foi dado em 2011, R$ 6,492,00. Essas mudanças que resultaram no aumento do efeito médio para o consumidor. Ou seja, se lá no voto do doutor Rombeu, mais adiante, reverter esse posicionamento, que hoje está sendo cobrado da distribuidora, isso vai ser... É como se tivesse que ter um aumento um pouquinho maior do que o que está sendo dado. Aqui para as diferenças entre a proposta da empresa e a proposta da SRC. Então, a explicação principal é a redução da CCC e o valor da energia comprada também considerado pela empresa e o que foi considerado pela NEL. Essas explicações estão aqui. Delas eu vou passar para o item 16. Tendo em vista o disposto na resolução normativa 472-2012, que estabeleceu a norma e a metodologia de apuração de custeio da DMR decorrendo da aplicação da tarifa social, foi considerado um componente financeiro denominado previsão de subsídio de baixa renda, com o valor está aí, pouco mais de R$ 12 milhões. O que exceder a isso, do aderço desse valor, será custeado com recursos provenientes da CDR. Também foi apurado o ajuste compensatório, correspondente à reversão do previsão de subsídio de baixa renda, concedida no processo de ajuste anterior, e esse valor é pouco mais de R$ 1,8 milhão. Destaque-se ainda, que é em razão do aditivo, aqui no negócio da neutralidade da parcela A, isso tem em favor do consumidor 0,50%. Passo para o dispositivo. Diante do exposto, do que conta do processo 48500, 004770-2011-88, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual médio de 6,38%, a ser aplicado às tarifas da ESSU, a partir de 19 de abril de 2012, que representa um efeito médio de 5,63% para as tarifas atuais dos consumidores cativos, sendo composto pelo índice médio de reajuste com o nome de 10,38%, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros incluídos no registro de ajuste de 2012, de menos 4%, descontando-se o índice médio relativo aos componentes financeiros do reajuste anterior, que é 0,96% positivo. Fixado a turde, estabelecer os valores da taxa de fiscalização, aprovar os valores da CCC, do Encargo Serviço Sistema e Encargo de Energia de Reserva, definir que, como estabelecido na Resolução 472, a diferença mensal de DMR da ESSU decorrente da aplicação da tarifa social no período de abril de 2012 a março de 2013, no montante de R$ 1.842.587,66, será custeado pela CDE. É o voto. Fiquei com uma dúvida aqui. O efeito médio, para o consumidor, é R$ 6.38. Ah, tá. Ah, tá. Não, é porque lá naquela tabelinha lá, ele não deduziu o financeiro do ano anterior, aí deu R$ 6.38, né, mas lá na decisão você já colocou menos do que sai, que era possível, então ele sai subtraindo, né. Retirando o financeiro anterior. Não, é só, mas lá no resultado está contemplando, né, retirar. Bem, aqui, só um registro, né, que está, o doutor Edvaldo já fez também, está presente aquela mesma preocupação que comentamos no caso da COZER, né, realmente um impacto. COZER, COELS, também foi seis e tal. COELS também foi grande. Aí, Edvaldo, outra questão, acho que, pelo que eu entendi que você comentou, claro que aqui no IRT de 2012, está se adotando, com relação àquela questão da descontratação de fúrgios, o mesmo procedimento de 2011. Ou seja, está colocando o limite mesmo para os contratos já existentes, não é isso? Isso, que no recurso que você relatou, a empresa está pedindo para retirar esse limite. Isso. Por enquanto está mantido o conceito. Tanto o daquele ano, como o desse, competência desse. É isso. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu homologar o reajuste tarifário no almoço de 6,38, e por catéria da S.S.U. A partir de 19 de abril de 2012, predoe de efeito médio de 5,63, sobre tarifas atuais e consumidores cativos. Fixar tuos de taxa de fiscalização, valores da CCC, encarço de serviços e sistema de reserva, e também os valores da diferença mensal de receitas, apurado aí na conta da CDE, para o pagamento de consumidores de baixa renda. Obrigado. Obrigado.